A Secretaria de Estado da Saúde reforça a recomendação do uso de máscaras em ambientes fechados e situações de risco. Não tem mais a obrigatoriedade do uso de máscaras. O seu uso é facultativo. Porém, a Secretaria de Estado da Saúde e o Governo do Estado recomendam a sua utilização, especialmente nesse momento, pelo aumento das síndromes respiratórias e gripais, muito comuns pela sazonalidade dessa época do ano. A determinação de não obrigatoriedade e a sua recomendação foram balizadas pela Resolução CESA 243-2022, assinada no último dia 29 de março. Recomendação essa que agora eu reitero. Recomendamos o uso das máscaras em ambientes com grande concentração de pessoas. No transporte coletivo, em pessoas que não estejam ainda com a sua imunização completa. O secretário pede ainda para que a população complete o esquema vacinal. Procurem pelas unidades de saúde e façam a vacinação. Tomem as doses de reforço ou fechem o esquema vacinal. Tanto a vacina contra a Covid-19 quanto a vacina da gripe estão disponíveis. Reintero o nosso apelo, principalmente aos paranaenses elencados para tomarem a dose de reforço que ainda não tomaram e principalmente aos pais que não levaram seus filhos de 5 anos a 11 anos, que ainda estamos com uma cobertura vacinal abaixo do desejável, para que possam vacinar. A vacina não está permitindo o agravamento dos casos de Covid-19 com repercussão em superlotação de leitos de UTI e de enfermaria.